O rapaz, rapaz, agafa meio baixo, tarde da noite, olha lá, tá filmando minha cama atrás, meu Deus, enfim, tarde da noite Tarde da noite e nós aqui gravando essa hora, meu Deus, que tarde, meu Deus, meu Deus, mas tudo bem Sem crise, faz parte do jogo Galera, o Bitcoin hoje que teve um desempenho interessante, eu só vim gravar por isso Porque teve um desempenho realmente interessante, no qual a gente teve um dado extremamente positivo para a economia como um todo O S&P 500, que é o principal indicador econômico do mundo, demonstrou realmente essa importância O modo como isso influenciou positivamente na economia global Por um outro lado, o Bitcoin não acompanhou E eu acredito que isso tem razões tanto fundamentalistas quanto gráficas, no caso A gente vai ver daqui a pouco Enfim, vamos ver então como vai ser a semana do Bitcoin agora que ele fez O que eu achei que ele fosse ficar a semana toda para fazer Ele fez em um único dia e muito mais, né A gente vai ver daqui a pouco, logo depois a vinheta vai Pessoal, vamos começar a dar prioridade a vídeos mais curtos, tá Esse daqui eu vou tentar fazer de tudo para ser um vídeo relativamente curto E vamos que vamos, não esquece, dá seu like, se inscreva no canal se está inscrito, verifique a inscrição Ative o sininho de notificações Também siga a gente nas redes sociais, está aqui embaixo o Insta, tem aqui embaixo o grupo Free do Telegram E também o grupo VIP do Telegram, tudo aqui embaixo, é só você clicar nos links da descrição Vamos lá então, o que está acontecendo com o mercado como um todo PMI, cara, um dos índices de preço mais importantes que existem Existem realmente um índice que mede bastante a situação do mercado como um todo Para discutir possíveis inflações, né Vai rolar inflação, não vai Como é que tem inflação E a gente viu que o preço, ele regrediu O PMI, ele veio abaixo do esperado Muita gente esperava 55.1 Ele veio 54.9 E principalmente aqui no PMI do serviço, perdão Da não manufatura, né, serviços não manufaturados A gente viu que o esperado era 51.8 e talvez 50.3 O que significa que está menos caro para produzir E talvez isso influencie de uma forma positiva No preço final dos produtos, né De modo que não encareça os produtos A perspectiva é amanhã, vai ter perspectiva energética de curto prazo Nada muito interessante Estoques de petróleo bruto lá na quinta Pedindo cés por seguro desemprego na quinta, né Desculpa, petróleo bruto na quarta A gente tem que ficar esperto com o petróleo Então vamos ver amanhã ou depois se eu apareço aqui Para falar um pouco do petróleo É, futuros, KS O que é que aconteceu aqui nos futuros? Então eu havia apostado que Se ele rompesse 4.294 A gente deveria pegar pelo menos 4.301 Pimba, dito e feito E olha como ele bateu perfeitamente aqui Demorou para romper de vez, né Então deu uma avaliação bem interessante De 0.1 E depois, cara, ele tentou vir para cima Parou na metade desse canal aqui Corrigiu E no que ele perdeu Esse 4.279 Ele veio para baixo com tudo E agora está brigando aqui nessa região Muito provavelmente ele deve vir buscar 4.264 Mas enfim O S&P a gente vê que ele segue subindo Com certa veemência, né Por mais que tenha fechado o dia em queda Esse dado do PMI Ele veio realmente bem positivo Bem a favor do S&P 500 Jogando o S&P Consideravelmente ir para cima Definitivamente rompendo Esse topo anterior Que é o que Estava segurando o S&P Por assim dizer Já o Bitcoin foi na contramão Vai entender porquê, né O Bitcoin Simplesmente perdeu já de cara Nem cogitou Ver aqui testar 27.000 Ele já perdeu de cara 26.590 E veio pegando esses alvos aqui abaixo E olha só Vamos projetar aqui assim Olha aí A gente veio basicamente pegar 3, 4 canais 5 canais, né Tá aqui 5 canais ainda Corre esse risco de pegar o 6 do canal Corrigiu Corrigiu bem forte O Bitcoin Caiu com tudo Realmente o que aconteceu Daniel Que o S&P subiu O Bitcoin caiu O que aconteceu é o seguinte Cara Nós tivemos aí No mercado Informações de que a SEC Que é basicamente como É o órgão regulador Da economia lá dos Estados Unidos De ativos variáveis Coisas do tipo Bolsa de valores E por aí vai A SEC está batendo em cima da Binance Quanto a manipulação de mercado Está batendo em cima da Ripple Enfim A gente vê o Estado Vindo para cima do Bitcoin Tá bom Das criptomedas como um todo E isso causa uma instabilidade No sistema Como um todo Então é claro É óbvio que o mercado Corrigiu É óbvio que o mercado Veio com tudo para baixo Por essa questão fundamental Por questão grave Que a gente já havia visto No vídeo de ontem Que se ele perdesse 26.590 A probabilidade Era vir para baixo Só não esperava Que fosse tão para baixo assim Mas ele veio para baixo E agora Daniel E agora é o seguinte Cara Eita Acabou a bateria aqui Depois eu carrego Agora é o seguinte Eu quero ver se ele vai romper aqui 25.895 Porque se ele romper A probabilidade Ele vir buscar 26.300 Tá Agora Se ele não romper Essa parte aqui 25.800 Vamos arredondar para 25.900 Desculpa Se ele não romper 25.900 Cara Vai ficar muito difícil A gente acreditar Que ele vem para cima Ademais Muitas médias móveis Aqui segurando o preço Legal Tá Médias móveis importantes Segurando o preço Que normalmente Tende a manter ele Para baixo mesmo Tá bom No diário A gente pega aqui Para ver Como é que está o Bitcoin No diário E ele simplesmente Deu continuidade Aquilo que a gente Já havia comentado Com possibilidade Que ele perdeu Esse suporte Que antes era um suporte Possível fundo duplo Foi perdido E cara Cada vez mais Eu acredito Que ele venha testar Aqui Essa região Que o troro No suporte Agora pode ser O que Perdão O troro a resistência Agora pode ser Suporte E pode vir testar Aqui até 24.800 Coisa do tipo Pode ser Que segure aqui E volte a subir Então É isso que eu acredito Que o Bitcoin Venha fazer Venha pegar Aqui Essa região De resistência E depois Volte para subir Gráfico de 4 horas Aqui Rapidão Para vocês Ó Atingiu o alvo Que a gente Havia estipulado Se ele perdesse Esse fundo aqui Teria alvo Em 25.777 Atingiu o alvo E agora A gente vai ver Como vão ser Os próximos movimentos É normal Que ele faça Um movimento De pullback Para depois Que é um pouco mais Vamos ver Se isso acontece Tem grande chance De isso acontecer De novo Aqui Vini Phoenix Gráfico de 1 hora Tá fazendo Ombro Cabeça Ombro Invertido Mas ele veio Para baixo Que não quis nem saber Perdeu aqui Este fundo E Daria para a gente Traçar por Fibonacci Aqui no caso Puxa aqui assim Tá aqui Alvo 1.6 Seria 25.940 E Alvo 2 25.590 Bateu Certinho Legal Lindo Maravilhoso M15 Aquela coisa M15 A gente estava Com Uma região Uma possível região De acumulação Aqui Só que ele perdeu Essa ele perdeu O fundo Uma vez que ele Perca fundo Cara A gente tem como Alvo principal Que 25.270 Depois 24.400 Então Pode acontecer Do Bitcoin Cair aí Um pouquinho mais E apenas Para finalizar Mesmo Meio rapidão A gente vai Pegar aqui Vai abrir Apesar que nem Precisaria hoje Porque pouca coisa Acredito eu Que tenha mudado Mas Pelo sim Pelo não Tava acreditando Uma possível Retomada De alta Cuidado Desculpa Galera Tô com sono Long short RATEL Mega esticado Probalidade Desabar Mesmo O Bitcoin Open interest Tá Praticamente Acompanhando Um pouco Essa alta Mas Sem grande Eficiência E tivemos Muitos longos Liquidados Nos últimos Dias Nos últimos Minutos Eu diria O que implica Uma probabilidade Maior de short Aberta Tá É Aqui Ó O Bitcoin É o seguinte Cara Tem muita ordem Para tudo que é lado Se a gente For levar O que é mais Elevante A gente Vai ver Que tem um Suporte A 23 mil Dólares Será que vai acontecer Do Bitcoin Cair para 23 mil Dólares Pode acontecer Com base Principalmente nisso Fear and Greed Index A gente vê que o Fear and Greed É a primeira vez Que ele entra no Fear Depois de vários meses Enganância Depois caiu Começou a ficar neutro Apenas neutro Nada além de neutro Agora entra em medo Que é de suma importância Para formar uma base de preço Pode ser que o Bitcoin Então Esteja formando Sua base de preço A partir aqui Do Fear and Greed Index Dizendo que As sardinhas Enfim Estão com medo De comprar Bitcoin O que normalmente É indício De mercado Em alta Tá bom Então galera Basicamente isso A gente viu Que o Bitcoin Se dissociou Do S&P Dei a explicação gráfica Explicação aí Macro Fundamentalista Por assim dizer O S&P Tá surfando A boa notícia Do PMI Abaixo do esperado Enquanto que o Bitcoin Tá sofrendo problemas Com a SEC E tudo mais Graficamente Tinha lá Um canal Que se ele perdesse Um canal de referência Que se perdesse Ele vinha para baixo mesmo Por esse vídeo É isso Eu fui Adiós Tchau E até Sei lá quando Tchau